Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui na BMC News, em onde a gente bate um papo, entrevista grandes executivos, gestores, profissionais de investimentos, empreendedores realmente que fazem o Brasil acontecer. Lembrando também que você pode acompanhar sempre e toda semana o nosso BMC Talks pela sua plataforma de podcast aí preferida, tá? É só procurar lá BMC Talks, toda semana tem um episódio novo, tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui muito importante, lógico, a gente vai falar sobre gestão de recursos, expectativas, perspectivas, mas a gente vai falar com o time, na verdade o sócio fundador da VantGab, vamos ver se ele já está aí para a gente conversar com ele, tá bom? Muito boa noite, Luciano, tudo bom? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Luciano, muito obrigado pelo bate-papo, pelo encontro, né? A gente vai falar aqui sobre gestão, sobre expectativas, né? Enfim, sobre patrimônio, muitos assuntos, mas primeira coisa, acho que eu queria antes de falar também da empresa, né? Do dia a dia de vocês, eu queria que você se apresentasse, como é que você fez sua carreira, a gente sabe também que tem disponível ali um pouco do resumo nas redes sociais e principalmente no site da gestora, né? Depois a gente vai deixar aqui o endereço da gestora, mas falar assim, como é que você chegou até aqui? Porque muita gente pergunta, né? Como é que é para construir essa carreira, por onde você passou, quais são as habilidades que precisa ter, precisa ser engenheiro, economista, né? Como é que você falou, realmente eu quero ser um gestor e depois a gente vai falar um pouco também especificamente sobre o modelo de vocês, que acho que talvez seja o único no país, né? Em termos de metodologia, né? Claro, vamos lá. Eu comecei minha carreira como economista de formação, aqui pela Fé USP em São Paulo. Passei quase seis anos no mercado financeiro, onde principalmente focado aí nas estruturações de operações de crédito, grande parte dos casos vinculados com derivativos, né? Então, tinha alguma experiência já em gestão de portfólio de derivativos, portfólio de crédito. E em 2010, eu, vou falar de uma outra forma aqui, uma brincadeira, mudei de lado de mesa, fui tocar numa incorporadora, inclusive uma empresa listada, a Iven, a parte de reestruturação de passivos da companhia, né? No processo de operações estruturadas, né? Tanto participando do follow-on da companhia, quanto da emissão de debêntures, dois CRIs, e posteriormente responsável aí por todas as partes de co-desenvolvimento, ou co-incorporação, ou com o fundo de investimento, ou com outras incorporadoras de projetos específicos. Ao final de um ciclo de quase quatro anos lá na incorporação, foi quando eu decidi me desligar dessa minha carreira, parte no mercado financeiro, parte no mundo do real estate, para me dedicar à fundação da gestora. Isso lá no final de 2014, com isso 2015. Naquela ocasião, a gestora tinha como mandato um outro produto, um outro projeto, mas que de alguma forma foi uma faísca, um gatilho, para o que virou hoje o nosso produto, o nosso carro-chefe, que é, como você já adiantou um pouco aí, é quase que exclusivo no Brasil, isso está ganhando um pouco mais de corpo. Nas últimas semanas tem saído bastante assunto na mídia, no que diz sentido, a gestão de fundos sistemáticos. Então, começa a se ter um processo mais intenso de se falar sobre isso. Nesse meio tempo, em termos de formação, também fiz uma pós-graduação em finanças no ISPER, e posteriormente um mestrado também na mesma instituição, aí com economia, também com ênfase em finanças, defendendo uma tese do que viria a ser parte do nosso produto de investimentos que virou o nosso fundo de ações, que foi lançado em 2009. Muito bom. Só para, se você puder explicar melhor também, por que, qual que foi o momento que você, lógico que você é um dos sócios fundadores, mas talvez você também tenha uma equipe, você tenha outros gestores, outros profissionais aí, mas por que que realmente você decidiu, realmente eu quero ser gestor, provavelmente você tem recursos seus e também de outros cotistas, terceiros, mas é assim, você tem uma responsabilidade só de cuidar do próprio dinheiro, já é uma baita responsabilidade. Imagina quando você coloca recursos de terceiros. Mas qual que foi o momento que você falou, realmente acho que tem uma oportunidade, tem uma metodologia realmente para ser explorada, tem potencial, podemos gerar valor para mim, para outros cotistas, enfim. Falar um pouco dessa experiência, além do próprio empreendedorismo, realmente abrir uma gestora, enfim. Como é que foi esse processo realmente de chegar, se me falo na memória, em 2019, realmente tomar a decisão de abrir a gestora? Na verdade, a gestora é um pouco mais antiga, eu acho que você entrou num ponto-chave, gestora de 2015, a gente teve um primeiro produto e de fato não caminhou como nós esperávamos. e eu acho que isso faz parte um pouco do processo que, como você falou, a palavra-chave, de empreendedorismo. Antes de estar com o chapéu de gestor, antes da gente sentar e começar a botar a mão na massa na operação, você tem que ter ou desenvolver algumas competências que são do ponto de vista de empreendedorismo mesmo, de empresário, de constituir uma companhia, de gerir pessoas, de fato fomentar um negócio. E o grande, e na minha visão, acho o grande diferencial de uma companhia é você agregar valor diferente de seus concorrentes, de outros players, que de fato seja um diferencial e não oferecer um produto que você consegue encontrar na gôndola algo similar. Então esse sempre foi o DNA da companhia e de alguma forma está associado ao nome da casa. A gestora chama Vanguard, e que no francês foram os grandes movimentos artísticos que romperam as barreiras, tradições culturais e artísticas que eram mais conservadoras. E é de fato um pouco do que a gente se propõe a fazer aqui. Romper com os modelos tradicionais de gestão do ponto de vista de Brasil, porque o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que tropicalizando um processo que já acontece nos Estados Unidos, pelo menos desde o final dos anos 90. E de fato a gente está tropicalizando e de fato inovando um pouco, adaptando ao mercado local algo novo. O nosso primeiro projeto não deu certo, na visão de empresário a gente, o nosso primeiro fundo não deu certo, na visão de empresário a gente podia optar por seguir um outro caminho, fazer outro negócio, a gente entendia que a gente tinha ainda um bom produto na mão, que precisava de um pouco mais de tempo para ser desenvolvido, e que esse novo tempo, essa nova energia que foi depositada nesse produto, fez com que a gente conseguisse lançá-lo aí em agosto de 2019, e agora nos próximos dois meses, ou um pouco menos de dois meses, completaremos dois anos de vida nesse produto que realmente tem tido retornos e resultados excelentes, não só de retornos, mas também ajustado a risco, que eu acho que é muito mais importante que a gente olhar ali só para aquele número efetivo de retorno absoluto. Muito bom. Luciano, quando você falou da sua carreira, principalmente do currículo, você tem uma passagem muito grande na academia, fora toda a prática, enfim, no mercado, mas olhando para essa união, falando de um pouco da metodologia de vocês, Factor Invest, enfim, se puder também passar outros detalhes, mas falar um pouco da academia, quem são as principais referências, como você disse, lá nos anos 90, já é algo talvez pouco conhecido aqui no mercado brasileiro, mas quem são as principais referências, como é que vocês chegaram realmente nessa metodologia, em termos de fundos ou realmente acadêmicos nesse segmento de vocês, nessa metodologia de vocês? Claro, acho que se tiverem acadêmicos nos assistindo, eles certamente já acompanham isso há alguns anos no Brasil. De fato, o que faltava era empreendedorismo na frente de gestão, no mundo de gestão, linkando, vamos dizer, o que já era pesquisado na academia e trazendo essa aplicabilidade para um produto de investimento num contexto que é um contexto muito tradicional no Brasil de mercado de investimento, que são as gestoras de ações que são muito baseadas no one-man show, onde você tem um grande gestor com um grande nome com uma grande reputação e seu time de analistas que dão suporte nesse sentido. O nosso processo tenta demistificar completamente essa estrutura tradicional e essa ruptura não é um processo simples. Então, eu brinco aqui e com as pessoas que estão com a gente aqui no dia a dia, isso aqui é uma startup, porque a gente, de fato, tenta alinhar o que há de tecnologia e quando eu falo de tecnologia é, de fato, modelagem estatística, econometria e modelagem da academia, de fato, que no final do dia são parametrizadas em sistemas, viram código-fonte como, de fato, fosse um sistema operacional aqui como se fosse um Windows, como se fosse um iOS do celular, né, e no final, e as ações que nós temos no nosso portfólio são dadas por esse, por todo esse processo que foi desenvolvido até aqui, né, então, no final do dia a gente tem um negócio de tecnologia aliada à gestão, né, e o processo tradicional de gestão brasileira ele é muito artesanal, né, do gestor de fato e conhecer as companhias, etc. Então, o que, e aí eu falo ainda um pouco mais na sua pergunta aí do que você tinha falado antes, quem de fato deu o pontapé inicial para isso, né, acho que toda essa teoria que a gente está falando aqui, ela surge e ela ainda é utilizada lá desde 1960, né, que são os modelos de precificação de ativos mais tradicionais, quem é do mercado financeiro conhece bem, são quatro letrinhas, chama-se APM, né, então todo mundo quando vai fazer algum tipo de avaliação de ativo, vai olhar qual que é o beta do tal ativo, né, e para quem não conhece muito bem, o beta nada mais é que a sensibilidade, qual a exposição que você tem para o mercado, né, então um ativo que tem um beta mais alto, ele é mais arriscado, porque ele movimenta mais intensamente junto com o mercado, um ativo que tem beta mais baixo, ele, teoricamente, ele é mais defensivo, porque ele movimenta com menos intensidade em relação a que movimenta o mercado, né, e isso surgiu em 1960 e até hoje ele é utilizado no mercado brasileiro, no processo de atuação profissional, vamos dizer assim, em 93, inclusive, teve uma nova, uma nova modelagem, vamos dizer assim, um novo paper que foi apresentado na academia norte-americana por dois grandes cientistas econômicos, um inclusive que foi consagrado aí, cumprindo o Nobel, né, que foi o Gene Fama e o Kenneth French, né, onde eles agregavam outras características a este modelo que deixava de ter só um fator e tinham várias outras características, vários outros fatores de companhias que passavam a explicar o resultado, né, que são coisas que hoje as pessoas continuam utilizando inconscientemente para fazer os investimentos dela, né, que são o tamanho das companhias e se elas estão baratas ou caras. Então, o que eles concluíram lá atrás em 1993? E se você comprar um portfólio de companhias de pequeno porte e baratas, né, você está criando um portfólio que vai gerar retornos superiores ao do seu índice de mercado, né, e desta forma, né, você identifica que esses resultados geram um valor que não é mais um benefício que um gestor está te gerando, porque se isso já foi identificado de alguma forma por estes, né, nesse paper lá em 93, né, você não tem mais esse benefício, porque alguém já descobriu, vamos dizer assim, né, uma vez descoberto não existe mais benefício. E, alguns anos depois, cinco anos depois, né, o Clifford Esnes foi aluno de Eugene Fama, em 95 ele também escreveu um paper aí sobre momento, que é uma outra métrica muito, que foi, logo na sequência foi descoberta, descoberta, publicada, enfim, né, e em 98 ele fundou a EQR, uma das primeiras casas sistemáticas, se não a primeira no mercado norte-americano, né, hoje praticamente com com 23 anos de vida, e tem hoje sob gestão mais de 250 bilhões de dólares, né, eles foram grandes pioneiros nesse processo, ele foi PHD lá, se não me engano, foi em Yale, onde o, e depois ele foi pro Goldman Sachs, e pro Goldman ele saiu também pra empreender e montar a EQR nesse sentido, e nosso, e muito do que a gente se inspira é nesse movimento que a EQR fez lá em 98, a gente de alguma forma refletiu isso aqui no Brasil, talvez seguindo por outros caminhos, pelas particularidades do mercado brasileiro. Luciano, vou aproveitar aqui e fazer uma consultoria também, uma curiosidade acadêmica, né, vamos dizer assim, mas eu também gosto, acompanho também a academia, tento sempre estar próximo, difícil a gente realmente conviver, né, com o dia a dia realmente acabar nos consumindo, mas eu também gosto muito, respeito muito, mas se fosse utilizar, eu não sei se as palavras são essas, mas e se você tem alguma referência por exemplo, aqui no Brasil, né, se são vocês, né, o Luciano, o time da casa, da Vanguard, ou, como você falou, algumas escolas de referência aqui no Brasil, né, quem seria o nosso fama, o nosso friend, enfim, quem seria os nossos acadêmicos aqui para, principalmente para esse tipo de modelagem, né? Ah, a gente tem, eu sou suspeito para falar do nome de pessoal, senão vou deixar gente de fora, né, a gente acompanha alguns autores, o que eu posso te pontuar é o seguinte, nós temos hoje na gestora um time de seis conselheiros consultivos, todos são, hoje não mais, tá, mas grande parte deles professores, doutores da academia brasileira, a gente conversou com diversas pessoas que nós sabíamos que eram pesquisadores nesse universo que nós estamos gravando, vamos dizer assim, né, que tinham interesse de alguma forma de contribuir com a companhia com discussões que fossem ricas, não só do ponto de vista de agregar valor para a Vanguard, como também de agregar valor para a pesquisa, né, a gente aqui de alguma forma é muito curioso e é a curiosidade que de fato gera valor para o negócio, né, então, dentro, dentro de você, a quem quer acessar o nosso site, né, vai encontrar o nome dos seis professores, doutores, né, até pós-doutores, aí, que são pessoas que pesquisam, entusiastas, aí, dos modelos de Factory Investing, né, cada um em sua instituição, tem, tem o Marcelo da FED Ribeirão Preto, tem o Joelson aqui da FGV, tem o Orleans lá na Paraíba, tem o Pontes que está no TC, tem o Zé que está no Espírito Santo, tem o João Caldeira que está na Federal de Santa Catarina, espero não ter esquecido de ninguém. Bacana, tem, inclusive, tem alguns aí que são, alguns amigos aí e tem alguns, pelo menos para mim aqui, alguns professores, né, que a gente acaba encontrando na academia, é muito bom. Mas, se você conseguir explicar, assim, por exemplo, chega um cotista, chega um novo investidor e fala assim, pô, mas você falou, falou, eu sou um profissional de uma outra área, né, e acabei não entendendo ainda qual que é a metodologia, como é que você explica o famoso assim, como é que a gente pode explicar para alguém que realmente não é da área, como é que vocês realmente chegam numa tomada de decisão de investimento? Olha, eu acho que o jeito que a gente consegue, de alguma forma, tentar traduzir isso para, vamos dizer, para todo mundo de uma forma mais transparente, eu faço uma analogia, eu brinco aqui um pouco com o esporte, né, vamos supor que a gente vai montar um time de basquete, a gente vai montar um time de basquete universitário, então a gente vai chegar ali na universidade, vão ter mil alunos ali no, para a gente fazer um picking, por exemplo, qual seria a primeira característica que você olharia para escolher um time? Vamos dizer, nesses mil, qual seria a primeira que você olharia? escolher um time? Para que? Para um time de basquete. Ah, aqui não é preconceito nem nada, mas assim, uma das características é a altura, talvez para montar um time, é isso? Perfeito, então acho que a gente, é claro que para a gente ter uma probabilidade de ter um time de basquete melhor, no relativo, sempre olhando depois da relativa, ativo, dado que eu tenho aqueles mil para escolher, eu vou escolher vamos dizer que metade, eu vou escolher 30% dos mais altos, então vou ter um universo ali de 300, um filtro, o primeiro filtro básico, com 300 maiores alunos ali para formar esse time de basquete universitário, vamos fazer, por exemplo, esses 300 fazerem, sei lá, 100 lances livres cada um, vamos ter uma nota de quanto cada um acerta, e vamos escolher aqueles 100 que mais acertaram, dentro desse 100, vamos pegar, por exemplo, 50 que tem mais velocidade, que são os mais rápidos, vamos fazer uma corrida de 100 metros, e depois a gente faz um teste de força, e aí eu vou ter 20 ou 30 nomes dentro do meu universo inicial de mil, que tem uma probabilidade muito grande de ser um bom time de basquete, muito maior do que se eu escolher aleatoriamente, e muito maior às vezes do que se eu pegar ali um olheiro e o cara começar a olhar os caras jogarem basquete, começar a montar o time, porque eu vou ter, de certa forma, algum tipo de fator humano que pode ser benéfico, pode não, como é que pode ser ou pode ou não pode ser, vamos olhar e falar agora do mundo do universo de ações, 70% dos FIAS não batem o benchmark, só 30% batem, mas se você perguntar para todos os gestores quando eles montam a sua gestora, 100% deles acham que eles vão bater o benchmark, ninguém monta o FIA acreditando que não vai bater o benchmark, então nesse sentido, é, é, e no final do dia não foi 50% que acreditava que eu não, então quando a gente usa dados e olha para os últimos, vamos falar de Estados Unidos, para os últimos 80, 90 anos de dados, né, eu tenho evidências científicas claras que características de companhias, né, características claras de companhias explicam resultados futuros delas, né, então, eu consigo montar portfólios robustos, né, usando características assim como a gente usou para montar de basquete, né, para montar portfólios de ações, é, qual que é a grande diferença, é, as características, a dinâmica das características de ações, ela é muito maior do que a dos alunos, os alunos não colhem, né, a altura deles é dada, né, mas já as empresas não, as empresas podem crescer de tamanho, as empresas podem crescer de tamanho, elas podem, é, estar mais rentáveis ou menos rentáveis, né, a dinâmica de dados, algumas características, alguns dados de balanço, não só de balanço, mas quando a gente fala de dados tem uma série de inputs diferentes, podem ter uma variabilidade maior, né, e toda essa dinâmica faz com que o portfólio também tenha uma certa variabilidade de ativos dentro do portfólio, né, então não é um time de basquete estático, é um time de basquete dinâmico, né, onde é toda hora eu troco de jogadores, sempre focado em vários modelos, o que é essa diversidade de modelos que eu tenho dentro do fundo, né, é, da mesma forma que eu tenho que pensar quando eu monto um time de basquete ou quando eu monto um time de futebol, né, quando eu monto um time de futebol, por exemplo, vamos falar do negócio que está mais na nossa cultura, eu não, para ganhar um jogo eu não preciso colocar 11 atacantes em campo, né, em geral, o time de futebol tem ali seus quatro zagueiros, quatro meio-campistas, dois atacantes, um goleiro, ninguém vai para um jogo com 11 atacantes, né, dessa mesma forma quando a gente monta portfólios, a gente também tem que montar de maneira a equilibrar o portfólio, né, tendo ações mais defensivas, ações mais ofensivas, ações que equilibrem, né, vamos dizer, ações meio-campistas que tenham, ou seja, um blend entre ações mais ofensivas e defensivas e nesse sentido a gente, e diferente do futebol que tem começo, meio e fim, diferente do esporte que cada partida é um evento, a bolsa de valores e o mercado financeiro ele é um mercado sem começo, sem meio, sem fim, né, mas tem um começo, a hora que você começa de fato você entra no negócio, mas não tem fim, né, e dado que ele não tem fim, você tem que ter um time que seja montado para uma dinâmica de muito, de longuíssimo prazo, né, eu acho que dessa forma a gente consegue tentar traduzir um pouco do que a gente faz aqui, é, no processo de criação de portfólios, né, usando dados de companhias ou de preço de ativos, né, então a gente usa dados de preço de bolsa, a gente usa dados dados de balanço quanto a alavancagem de companhias, quanto a rentabilidade, a taxa de crescimento, né, a geração, a fluxo de caixa, né, uma série de inputs microeconômicos de companhias e monta portfólios com 40, 50 ativos dentro deles, né, onde vários ativos compartilham essas características e formam um portfólio que na média tem uma probabilidade muito maior de ter uma performance superior ao do benchmark do que se eu fizesse, por exemplo, isso aleatoriamente ou se eu fizesse, às vezes, o picking de ações até usando um processo mais técnico baseado em finanças corporativas ou qualquer tipo de processo teórico, porque no limite o que a gente faz é usar a teoria de finanças corporativas a teoria de finanças comportamentais aliadas a um processo de big data, né, e usando esse processo de grandes dados para poder analisar 200 companhias, 250 companhias e conseguir ter um universo investível que vai ser, vai ter no relativo, né, porque qual que é o objetivo aqui quando a gente faz o investimento? Quando a gente tem um fundo de ações, né, fundo de ações ele tem que performar melhor do que o índice de mercado, né, então, ah, mas se o mercado está mal, a ideia é que nós sejamos, economizemos valor, defendemos o portfólio em relação ao mercado, né, então o nosso mundo é muito relativo, não é um mundo absoluto, né, então eu tenho que escolher aquelas ações que no relativo, na comparação com as outras, elas vão performar melhor, então vou fazer agora, ao invés de falar de jogadores de basquete, vou falar de companhias de fato, né, o que a gente tem de evidências científicas, quando eu olho, por exemplo, para empresas, eu vou falar uma métrica aqui que não é a melhor métrica do mundo, tá, mas a métrica que talvez seja mais clara para o ouvinte, uma métrica que todo mundo acompanha em companhia é o retorno sobre patrimônio líquido, né, chamado de VOI, né, do inglês, do NEPRI, que é quanto de lucro líquido pelo capital do acionista, é, é, o lucro líquido dividido pelo capital do acionista, né, em termos percentuais, quanto aquela empresa dá de lucro dado o capital do acionista no negócio, né, se você pegar um índice de mercado, vamos falar, por exemplo, de BX, que ele sempre tem 100 ações, né, então para a gente facilitar nosso número, deixar o número fixo, e comprar-se sempre as 30 melhores ações de melhor ROE nos últimos 15 anos, a gente teria tido um portfólio que teria tido um retorno de 21% ao ano contra 15% da Bolsa, então você conseguiria ter um retorno de quase 6% ao ano a mais do que o do IBX, né, meramente expondo seu portfólio a ações de empresas de qualidade, né, não é a melhor métrica de qualidade, tá, mas fazendo uma breve explicação de como é que funciona o nosso racional de investimento. Sim, sim. Isso que eu queria entender, por exemplo, sem arrumar confusão com outras gestoras, mas assim, como é que, de certa forma, a sua metodologia também conversa com as metodologias tradicionais, vamos dizer assim, né, o CAPM, momento que você falou, citou, lembrou bem, eu vou te dar um exemplo aqui simples, vai, de repente, pegar uma empresa de saúde, uma empresa, sei lá, fabricante de vacina, até 2019, poderia ser um investimento neutro, que não tivesse nenhum grande indicador ou de crescimento, enfim, não estaria fora do radar, mas vem algum evento, aí traz um momento muito bom e você acaba, você não tem um risco, por exemplo, de perder algum momento, algum evento, como é que você acaba imputando, né, outras variáveis, como você disse assim, entre aspas, mais subjetivas, porque acho que, olhando aqui para as informações, acho que o objetivo é tirar um pouco dessa subjetividade, mas em alguns momentos você tem, por exemplo, uma informação, enfim, por exemplo, sei lá, uma privatização, está acontecendo agora, Eletrobras, como é que você vai incluir esses fatores um pouco mais subjetivos, né, na análise de vocês, para realmente, pô, a gente não pode ficar de fora, ou vamos continuar com a nossa metodologia, enfim, independente do que, se está acontecendo alguma, alguma distorção aqui, muito, muito fora, como é que funciona isso no dia a dia, não sei se ficou muito clara a pergunta. Não, ficou super claro, e tudo que a gente faz aqui, ele é totalmente sistematizado, então, a gente não tem nenhum tipo de decisão, o fator humano, no processo decisório, e alocação de ativos, então, nesse sentido, o fundo, ele tem, unicamente, decisões estratégicas, né, que são baseadas nas modelagens que a gente desenvolve para fazer alocação em portfólios, então, quando a gente fala, por exemplo, de um case em Eletrobras, né, de um case, talvez, de, 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 empresas de crescimento de tecnologia, dado que as pessoas vão por com o off-se, né, de um case de vacina, né, esses são todos os trades mais táticos, né, em função de um contexto, de um cenário mais específico ali, um cenário, vamos dizer, mais de, de curto, médio prazo, né, a gente está aqui mais preocupado com as macro tendências, né, que de fato, combinam algumas características em comum, né, quando a gente vai montar um portfólio, a gente busca comprar ativos, e aí, quando você pergunta como é que a gente se diferencia das outras gestoras, eu acho que a grande diferença é que a gente consegue fazer, não vou dizer que é exatamente o mesmo, né, mas a gente faz quase que um processo similar ao que eles executam, só que a gente consegue fazer isso com uma escalabilidade maior, né, e tendo triggers de entrada e saída diferentes, né, o que gera, de alguma forma, uma certa correlação entre esses portfólios, o que é positivo em termos de diversificação de produtos, né, eu vou fazer uma defesa aqui em plano da diversificação, né, não da gestoração do meu produto em si, mas da diversificação entre ativos da mesma classe, né, com conceitos de gestão diferente, né, quando eu pego dois grandes fundos de valor, né, dos velhos investors, né, num ambiente como o Brasil, por exemplo, e os dois compartilhem de uma tese de investimento, por exemplo, no setor de rent-a-car, né, no setor de aluguel de veículos, resta a eles, gestores de bilhões de reais, por exemplo, investir na localiza, né, não tem outro player tão relevante no mercado brasileiro para que ele possa fazer a alocação de recursos relevantes, né, que não seja localiza, se ele tiver uma tese setorial nesse sentido. Neste caso, quando você, quando você tem, às vezes, algumas teses claras, setorialmente falando, ou quando você tem teses mais táticas, como você bem colocou até aqui, esses dois portfólios, ah, é só falar para o investidor tradicional, ah, vou diversificar meu dinheiro, vou comprar ações do fundo A e do fundo B, né, na prática, você está, não está diversificando nada, porque no final do dia, quando você vai abrir o portfólio dessas duas carteiras, eles são muito similares, né, quando você fala de gestores consagrados, né, que tem uma, que tem modos operando de muito similar, porque os processos são parecidos, a, 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 a taxa de, de acertos, são, são, são parecidas, e as grandes séries de investimento, a visão de um desses caras são muito próximos, né, então, a, a, a gente chama aqui overlapping, né, das carteiras, o quanto elas, elas são, se empilhar, o quanto vai, vai, vai ser parecido, chega próximo de 50% nesses fundos de valor, quando a gente vai olhar com o nosso portfólio, é, a gente tem portfólios muito distintos desses caras, então, a diversificação, quando você tem uma tese de investimento sistemática versus uma tese de valor, são, são bem distintas, e no que, no que, qual que é o cerne do nosso negócio aqui, da mesma forma que eles buscam ativos baratos, de qualidade, e que, de alguma forma, em algum momento, vai ter algum catalisador de preço, porque eles precisam desse catalisador para gerar um valor passionista, que de fato o valor da ação suba, a gente faz isso também comprando ações de valor, ações de qualidade, e ações de momento, né, combinando essas características, né, que são características claras, desse mundo, desse mundo de, de fatores, né, que são, de fato, evidentes, né, e a gente combina isso nos nossos portfólios multifatores, né, para tentar criar uma dinâmica de consistência para o investidor, né, com portfólios, com modelos se comprando de maneiras distintas, para que, em momentos, não tão bons de mercado, né, a gente consiga ajudar o portfólio também a ter uma certa tese de defesa, daquele, da forma que eu te coloquei, não é um jogo que, é, diferente de futebol, não tem começo, meio e fim, então tem que estar com o time postado para jogar aquele jogo sem fim, né, a gente tem, sempre buscando consistência, né, que, de fato, é o que é mais importante quando a gente monta um portfólio de ações, então, as nossas, as cabeças, né, e toda a teoria são muito próximas, a grande diferença é que eu não visito companhias, eu não converso com, com, com diretores de companhias, né, a gente não está no dia de ir às companhias, não somos ativistas, os nossos ativos, em média, tem uma vida útil em torno de nove meses na carteira, né, então, nesse sentido, a gente faz operações que a gente captura alguns valores, a gente surfa algumas zonas, a gente fica algumas oportunidades que, que são identificadas por alguns gatilhos de dados, né, e que, e que às vezes a gente não precisa estar dois, três anos numa ação para capturar todo aquele valor, às vezes a gente vai acabar identificando isso num momento mais oportuno, não vamos, talvez, pegar todo o movimento, nós vamos pegar o movimento que é mais, que tem mais valor naquele processo todo. Sim. O Luciano, eu acho que a gente depois vai ter que marcar outros bate-papos aqui que o assunto é, é muito, muito legal, eu acho que eu, eu também me empolgo muito, mas eu tenho várias perguntas aqui, para fazer, e são a maioria delas, acho que todas elas são mais na linha de consultoria, né, para a gente entender um pouco mais sobre, sobre o assunto. mas quando você estava falando por exemplo de, vou pegar aqui o exemplo, essa análise, vocês fazem muito mais por ativo ou por setor? Eu já vou deixar clara a minha pergunta, vamos pegar aqui o setor de bancos, o setor de bancos, talvez você tenha uma metodologia muito mais baseada, ali como se fosse, sei lá, uma classificação mais velha investe, ou seja, alta rentabilidade, enfim, mas a gente tem, por exemplo, um bid ali que talvez não se encaixe muito no padrão, enfim, como fazer essa análise dentro do setor, mas que tenham empresas com características diferentes, né, como é que você faz essa análise separadamente, né? Claro, vamos lá, a gente não tem, o portfólio, não sei lá, a gente pode ter, a gente pode ter dois viéses aqui na formação de portfólio, e a gente optou em algum momento lá na concepção do produto, que a gente ia para um viés onde a gente ia ter uma distinção maior do que é o índice de mercado, né, em que sentido? Eu não vou criar um portfólio que seja análogo ao que é, por exemplo, a existência do produto praticamente, né, como também talvez uma tendência que tem acontecido nos últimos, pelo menos, 12 meses, né, de ter se discutido mais sobre fundos quantitativos, dos movimentos que aconteceram principalmente agora com a aquisição da Giant Steps pela XP, né, de algumas pautas de fundos sistemáticos que tem acontecido, eu acho que no valor econômico há umas duas, três semanas, né, então isso tem começado a ser discutido um pouco mais intensamente. Para o projeto da pessoa física, mais ainda, acho que é mais difícil de compreender ainda, né, então a nossa estratégia comercial foi de fato criar o produto, esperar de fato que ele amadurecesse, né, e nesse processo de amadurecimento do produto que a gente iria demonstrar qual era a nossa capacidade de geração de valor, né, e como é que a gente conseguiria gerar resultado para o investidor em função do que a gente desenvolveu. E aí, para te contextualizar um pouco, né, o que torna a nossa vida mais fácil nesse sentido, né, passado 22 meses do fundo até o final de maio, o fundo apresentou uma rentabilidade de 90% contra 30% do IBX, né, ah, mas, então quer dizer que o fundo deve ter assumido muito risco para dar 60% de retorno acima do IBX, pelo contrário, o fundo teve quase 12 pontos percentuais a menos de volatilidade do que o IBX nesse período, né, então o fundo foi muito mais defensivo do ponto de vista de risco, né, de volatilidade, como a gente fala no mercado, né, e ter uma rentabilidade muito maior, então é, com essas, com essa dinâmica, com essas, com esses dados que cada mês que a gente passa a gente consegue demonstrar mais e mais, isso vai dando muito mais endosso ao quem já executou aqui nesses quase dois anos de vida e dando muito mais endosso ao que é o nosso backtest, né, e aí, em parênteses, né, os nossos dois anos de vida foram muito melhores que o nosso backtest, aí até fica, fica até um pouco estranho que o backtest foi pior do que o mundo real. É, em dois anos bem difíceis também, né, bem, bem assim, a gente teve características muito ímpares, né, principalmente o ano passado, né. Sem dúvida, com o episódio do, 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 covid, ali no primeiro trimestre de 2020, eu acho que se puder pontuar um pouco mais sobre isso, né, o primeiro trimestre de 2020, o IBX caiu 41%, se eu não me engano, aproximadamente, e o fundo teve uma queda em torno de 22, né, e a gente gosta de deixar isso muito claro, né, essa postura defensiva do fundo, quando você tem um ativo que perde 20% de valor, para você voltar a recuperar o valor perdido, você precisa subir 25%, é um bom caminho ainda, né, mas quando você tem um ativo que perde 40% de valor, você precisa que esse ativo suba 65%, é, é, é o caminho muito mais distante, né, então, é, é, essa, essa postura também de jogar, de, de, de ter um portfólio mais defensivo, de jogar na defensiva ali, ter um time equilibrado nesse sentido, né, ele ajuda muito a, a também gerar valor no longo prazo para o cotista, gerar valor não é só dar retornos muito bons quando o mercado está subindo, mas também economizar no mercado de baixo. Tá, era essa, a minha, só a minha última pergunta, é, mas Luciano, eu sempre falo que um bate-papo bom passa muito rápido, depois a gente precisa marcar outros encontros, né, o tema é muito legal, eu gosto muito, né, conheço um, um pouco, né, do assunto, mas eu acho que é importante mostrar cada vez mais, acho que tem tudo para evoluir, como você falou, outras casas também já fazendo movimentos de fusões, aquisições, né, começa realmente a ganhar muito peso, acho que comercialmente já, a gente já está ficando, né, talvez um pouco mais educado, tem muito espaço ainda para realmente caminhar, mas, é, eu acho que tem tudo para acontecer. Mas o, o justamente, essa era a minha última pergunta, é, o fundo, pelo menos pela história dele, é, ele, ele tem gerado um comportamento, é, mais benéfico, vamos dizer assim, ou seja, uma volatilidade menor nos momentos de queda, do que nos momentos de alta, né, ou seja, quando ele cai, ele cai muito menos, quando sobe, ele sobe junto, como é que funciona, ou tem funcionado, esses dois anos, né, de história do fundo, porque realmente, eu acho que está público aqui no site, depois a gente, você me confirma o endereço aqui, mas é só procurar, a, no Google, em qualquer buscador aí, é fácil encontrar, lá tem as lâminas, tem as informações, tem o time de, que atende de contato, e lá a gente consegue ver que realmente, como você falou, a diferença no principal, quando a gente compara o benchmark, independente da janela, se é 2021, 2020, desde o começo, todas elas são muito boas, todas elas são muito grandes, né, e a gente começa a falar, o Luciano, tem um lado bom, que acho que é o resultado, tem um lado ruim, que acho que é a cobrança também, dos cotistas, então daqui para frente, a gente sempre vai cobrar um retorno, né, consistentemente forte, ou acima do, bem acima dos índices de referência, mas, como é que tende a ser, você acha que assim, esses últimos dois anos, essa história de dois anos, tende a ser realmente a característica, vocês acham que essa característica do fundo, nos próximos 5, 10, 20 anos, realmente, ter uma volatilidade menor, e sempre superar, ou pelo menos ter uma, uma probabilidade de superar, com bastante consistência, né, os principais índices? O fundo, ele é parametrizado, para de fato, ter um regime de volatilidade, mais baixo, que o do, que o do índice, né, em torno de, pelo menos, 3 pontos percentuais, com o mundo, em condições de temperatura, e pressão normais, né, sem considerar, a, a, sim, com eventos atípicos, né, que é, de fato, se a gente pegar a fotografia dos últimos 12 meses, de maio a maio, que a gente vai observar aí, quase 3 pontos percentuais a menos, do que o IBX, em termos de volatilidade, né, além disso, quando a gente olha, para dados históricos, e é super importante pontuar isso, né, porque, quando a gente tem um produto, que, quando você olha a fotografia de 19, de 20, de 21, sempre superando o IBX, por uma margem, muito boa, né, a expectativa, obviamente, é que, de qualquer investidor, que invista, num produto como esse, é que em 22, 23, 24, vai ser assim, né, nós temos aqui, matematicamente, alguns indícios, né, de que a probabilidade, de a gente ter um ano, superior, ao do IBX, é próximo de 90%, ou seja, vai ter um a cada 10 anos, que nós vamos, ter uma performance pior, do que a do IBX, né, nós vamos ter aqui, pelo menos, quatro, meses do ano, quatro ou cinco meses do ano, nós vamos pior, do que o IBX, então, e por isso que a gente frisa, que, investimento, em ações, ele é investimento, longo prazo, né, quanto mais curta, a fotografia, mais, aleatoriedade, a gente está vendo, né, quanto mais, longa a fotografia, mais, de fato, você está vendo o sinal, menos você está vendo o ruído, né, então, onde eu quero chegar com isso? Nos nossos modelos, se a gente falar para o investidor médio, que na média, entre no fundo, no começo, 2020, 2021, e olhe para daqui a três anos, a gente tem uma probabilidade próxima de 98, 99% de que nesses três anos seguintes, ele vá, ele vá superar o IBX, né, então, é, estatisticamente falando, é esse o número que a gente persegue, né, não posso falar em 100%, porque não existe esse número na, nenhum modelo matemático de probabilidade, né, mas a gente tem uma probabilidade próxima de 98, 99, aí de superar o IBX nos próximos 36 meses, isso investindo hoje, amanhã, depois, esse é o nosso, sempre o nosso número aqui. Tá bom, eu ia passar uma bronca aqui para o pessoal, isso vale para a Vanguard, vale para qualquer fundo, né, mas acho que nada de ficar, tradando cotas, pode ser, tem muito investidor que gosta de, de fazer esse, esse movimento, né, querer, querer acertar o momento. Ô, Luciano, muito obrigado pelo... pode falar. Principalmente quando a gente tem uma cota de resgate, com, com muito mais curta do que a média da indústria dos FIAS, né, nosso resgate é de 10, enquanto os demais são de 30, né, então, é, 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 pode ser uma boa notícia, como pode ser uma má notícia, não, não para você, mas pode ser uma notícia para o cotista, né, que tenta acertar o, o melhor momento, e às vezes acaba acertando o, o pior momento para se fazer esse movimento. Mas muito obrigado pelo bate-papo, eu vou deixar aqui, ó, para quem está acompanhando, a Vanguard, é fácil achar na internet, a Vanguard, a IAM.com.br, tem todos os contatos lá, tem todas as informações, né, lâminas, desempenho do fundo, contato do time aí de, de relações com investidores, tá tudo lá à disposição, né, inclusive para quem quiser, como que acessa o fundo, toda a disponibilidade, tá lá. Ô, Luciano, muito obrigado pelo, pelo bate-papo, obrigado pela aula, né, a gente se empolga aqui, vamos marcar mais vezes, manda os parabéns, né, para todo o time, e agora a gente também vai estar, todo mês, todo trimestre, todo ano, aí também, aqui buscando, também o nosso compromisso de, de acompanhar também, né, os resultados, mas por enquanto, e acho que o trabalho tem sido muito, muito bem feito, né, parabéns para todo o time, aí, obrigado novamente. Maravilha, obrigado pelo convite, é bom estar aqui de novo. Obrigado, é uma boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, a gente esteve aqui com o time, com o Luciano França, que é um dos sócios fundadores, né, da Vanguard, de novo, acessem, né, diretamente o portal deles, o site deles, a Vanguard, am.com.br, tem todas as informações lá, disponíveis para vocês, tá bom? Tem um ótimo final de semana, lembrando, você também pode escutar, quantas vezes você quiser, na sua plataforma de podcast, preferida, tá bom? Se tiver sugestões de nomes aqui, de gestores, empreendedores, empresários, mandem para a gente, para a gente entrevistar aqui, conhecer um pouco mais, tanto do trabalho dia a dia, da pessoa física, né, do trabalho realmente, que transforma e gera valor para os seus investimentos, tá bom? Então, tenha uma ótima noite, e a gente se vê aqui, na semana que vem, aqui no nosso BMC Talks, toda quinta-feira, às 18 horas, aqui, ao vivo na BMC News, tá bom? Até a próxima, até mais, tchau!